Até o apagar as velhas vindas coloridas Eu te amo Nos nomes escritos no chão Dos riscos de vidro na pedra Acontece nas manhãs Que eu não vejo o seu caminho Acontece nos caminhos em que o mundo sol Sobra as nuvens que escondem As estrelas de minha Mas não me vês Feliz de navegar Se já não crer no encanto desse mar Se nossas manhãs se perderam nas ruas sem jardins Enfeitou a nossa casa Com a rosa da mais bela cor Encontrada nas montanhas do jardim Eu vou sair na boca Quando nada for mais longe E acontecer de ser você No meu caminho No meu caminho Mas pelo amor Mesmo com todas as coisas escondidas Até o pôr do sol da madrugada E as placas E as placas E as placas Baleadas Pela estrada Eu vou sair na prosperidade E as placas E as placas Amém.